A velha deita na cama, meu velho, mas que descrença Parece que você não gosta, já perdiu toda a influência No tempo que eu era nova, precisava ter paciência Me surtava todo dia e agora não reage Fica com o pescoço mole, perdeu até a coragem E agora não esquenta nem a custa de massagem A velha fala pro velho, tá fazendo muito frio O que é que você tem, o que foi que você viu Que só queimou a espuleta e o tiro não saiu O velho fala pra velha, deixa de me atormentar No tempo que eu era novo, não precisava insultar Hoje não dou conta mais, não adianta pelejar A velha fala pro velho, não quero saber de nada Você foi um galo índio, não enjeitava parada E hoje deita na cama, numa cancerada nada A velha fala pra ele, já não sei o que eu faço Quanto chazinho eu já fiz pra curar o seu cansaço Você bebeu a garapa, tem que comer o bagaço A velha fala pro velho, tá fazendo muito frio A velha fala pro velho, tá fazendo muito frio Obrigado.